O número de ciclistas em Pato Branco segue o ritmo nacional registrando um crescimento no número de praticantes em nosso município. Neste final de semana, eles se reuniram para o passeio denominado Tudo Junto e Misturado, uma iniciativa que reúne os ciclistas dos diversos grupos formados na cidade. A gente faz esse petal Tudo Junto e Misturado em três, três meses para reunir todos os ciclistas com as lojas, para a gente pedalar pelo interior e se divertir bastante com segurança. Circuito de quantos quilômetros hoje? Vai ser de 30 quilômetros. Pedalzinho leve para quem está acostumado. Não, não, hoje vai ser leve mesmo, com duas subidas, na saída e na chegada. Segundo o relatório do APP Strava, que é utilizado por 120 milhões de pessoas no mundo inteiro, praticantes de esportes, no ano passado o ciclismo foi o esporte mais praticado no Brasil. Mesmo assim, o esporte ainda tem muito a caminhar aqui no nosso país. O mesmo relatório diz que 42% dos brasileiros ainda não sabem andar de bicicleta. Mas tem gente que aprendeu e se apaixonou pelo esporte. Ciclistas como a Sheila do Nascimento, que começou através do incentivo do esposo e nunca mais parou. O que você acha que fez com que você se apaixonasse pelo ciclismo em relação aos outros esportes, como a academia que você já praticava? O que deu de diferente aí? A liberdade, o ver do movimento da natureza. Você consegue perceber o movimento da natureza, você passa no mesmo local, nas estações diferentes e você vê o movimento da natureza. Isso é apaixonante, a conexão com Deus. Eu me conecto com Deus pedalando, vendo uma simples árvore, uma flor na beira do barranco, eu me conecto com Deus. O empresário Cleverson Brandeleiro também começou a praticar sem muito compromisso e hoje anda de bicicleta uma ou mais vezes por semana. Eu entrei no ciclismo por brincadeira, acompanhando meus filhos, e depois um amigo convidou e foi indo e foi indo e fui me apaixonando pelo movimento porque a cada pedal, a cada volta, cada final de semana é uma resenha diferente, é encontrar amigos, é dar risada, é tirar o estresse, enfim. É limpar a cabeça e preparar para o dia a dia que o quanto está pesado, né? Não importa o motivo, é fato que o ciclismo permite conexões com a natureza, interação social e atividade física ao ar livre. Uma combinação que só pode dar certo.